Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não conhece a Bárbara e bem-vindo da Vela e Feira. Galerinha, hoje o vídeo é importantíssimo porque hoje eu estou indo no médico, mas o pessoal... Ah não, de novo não, mãe! Ah não! Eu nunca mais vou gravar isso! Chutei, pô! Ah, vídeo, me desconcentra! Gravar sim, ó! Não, dei! Ah não, essa foi demais! Bom, eu estou indo na ginecologista, Vitor vai me levar lá e espero que eu corra tudo bem, né, Bem? Você gosta de me assustar? Eu não! Não, eu não gosto não! Eu sou uma brincadeira! Rigarista! Então já curte aí, curte muito, eu quero chuva de likes, se inscreve no canal se você não é inscrito, ative aí as notificações para receber todos os vídeos aqui do canal e bora para o médico! E aí, gente, eu vou comer esse iogurte zero aqui, ó! Ele é bem gostoso e as fontes de... E o valor nutricional dele é bem bom! Ih, e tu também está comendo ali, ó! De leve! Hum, granola que tem! Granola, véu, banana e iogurte desnatado! Completo, né, Jô? E whey! E whey! Aí o Vitor vai me levar lá no médico agora e eu fico meio nervosa, né, quando falo médico, mas vai dar tudo certo, é bem tranquilo, eu acho, eu acho, né? E vamos ver aí o que a médica vai falar, né, se tem... vai falar alguma coisa diferente que a gente já sabe, para ver também o que eu vou fazer para mudar, porque a gente precisa parar de tomar um discursoional, a gente não, eu! Você precisa parar, vem! Eu também! Assim que eu voltar da médica eu vou atualizar vocês, tá, tudo o que aconteceu lá, porque também eu não vou gravar lá, né, gente? É meu ginecologista! Mas então aí quando eu voltar eu conto tudo para vocês! Gente, já voltamos lá da médica, da consulta, da ginecologista, e agora o Vitor está indo na academia fazer mais uma entrevista de exagiário, mas entrevista não é bem? Bora, véi! E vou atualizar vocês, vou conversar aqui com vocês agora, né, do que aconteceu lá, do que ela falou, os exames que ela me pediu para fazer, e o que que eu decidi, né, após parar de tomar um anticoncepcional, que no caso eu não vou poder parar de tomar agora, vou ter que esperar, mas vou atualizar vocês, vou contar tudo certinho, e já estou mais calma, já estava muito nervosa, né? Estava nervosa, essa bobeira, é só médico, a Bárbara não tem costume de ir no médico, né? Mas agora estou fazendo tudo certinho. Eu sou médico, eu sou de Lex, bora! Olha gente, estou aqui na VL Fitness, vou mostrar para vocês como que está ficando a lojinha, tá, de suplementos, quanto com a placa, que o Vitor não gostou, eu também não gostei muito, mas vamos ver aí como que a gente vai resolver, e vou mostrar para vocês como que está ficando, e daqui a pouco já conto sobre o que aconteceu lá no médico, tá? Ó, aqui vocês já viram ali, ó, trocou o número, mas ficou muito pequeno, mas tem que colocar ele de novo, e vamos lá para a parte dele, então olha como que essa cabine é muito bonita, gente, olha só! Como que ficou a placa, olha! Aqui, ó, é a lojinha, certo? E ali a placa, aí, eu acredito que não gostou essa, quando ela ficou iluminada. Assim, eu acho que ela ficou tão bonita, olha, a junha é barato de suplementos. Aqui, ó, tem até o cabinezinho de VL, que gracinha! Muito bonitinho! Aí, eu vou abrir aqui, ó, para vocês verem como que está. Aí, já vai estar aqui, ó, vai deixar a bancadinha para o computador, né, e aqui eu já coloquei algumas coisinhas, tá vendo? Não coloquei muita coisa, mas, ó, olha só, vai ficar bem bonito quando tiver que completas as coisas. E aqui, ó, a gente vai vender também blusinhas da Navelli, da Barato, vou pôr tudo aqui também no cabideiro. E aqui, ó, tem até um ventiladorzinho. Aqui, a gente resolveu esse problema, porque, né, a gente estava tentando aí procurar a melhor forma de como que vinha ventilar essa sala. Porque só a porta de vidro não ia ser o suficiente. Aí, a gente comprou esse daqui, que ele é muito bom, e ele vai dar uma ventilada total aqui. Aí, aqui, ó, eu vou separar as coisas da loja online, né, ficar tudo aqui na bancadinha. Essa semana ainda eu vou terminar, tipo, todos os suplementos aqui, para ficar tudo certo. Gente, eu estava gravando para vocês e, nossa, eu não sei quando está no meu celular. A gravação simplesmente parou. Eu pensei que era espaço, mas deu um bug mesmo, porque, tipo assim, ela parou. Então, e quando eu fui procurar nos arquivos, não tinha nada lá. Então, eu já tinha explicado um tanto de coisa para vocês, só ter explicado tudo de novo. Então, vamos lá. Eu tinha falado com vocês que eu voltei da academia, já treinei, já comi. E agora eu sentei aqui para conversar um pouco com vocês do que aconteceu lá na clínica, né, da minha ginecologista. Tanto de exame que ela me pediu. Aí, eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês de cada um, tá? E depois eu vou falar um pouquinho dos valores também. Porque eu sei que tem muita gente curiosa nessa parte. Nossa, gente, eu estou muito curta que a gravação parou. Faz parte, faz parte. Vamos lá. Vamos começar por partes, tá bom? Eu cheguei lá, ela fez sete perguntas e tal. Aí, eu fiz um exame Papa Nicolau e fiz um outro exame também, que agora eu não lembro o nome. Aí, certinho, não deu nada. Aí, o resultado do Papa Nicolau vai esperar chegar. E, se tiver tudo certo, mais um passo para a gente colocar o Dio. Aí, eu não falei com vocês? Eu decidi colocar o Dio, tá? Conversando com ela, pesquisando muitos vídeos, muitos relatos, conversando com outras pessoas também. Eu decidi colocar o Dio, tá? Vou parar de tomar a pílula anticoncepcional e começar a usar o Dio como método constransceptivo. Por quê? A camisinha é o método mais seguro e recomendável? É. Mas, para quem, né? Por exemplo, eu moro com meu namorado, convido. É bem assim. Usar a camisinha sempre é meio desgastante, vamos dizer assim. Mas, nada que seria insuportável, não. Mas, eu decidi, pô, o Dio para ter o maior conforto também. Né? Porque, colocando lá dentro, em teoria, pum, pronto. É. E, outra coisa. Aí, ela pediu vários exames, tá? Aí, o Papa Nicola, tanto certo, a gente vai ter que esperar outro exame. Que é esse daqui, ó. O S endovaginal. Que é um ultrassom lá nas partes íntimas, né? E, é... Que eu já marquei, hein? Vou fazer em outro consultório, que lá não tem ultrassom. Então, eu já marquei, vou fazer amanhã. Para ver se está tudo certinho. Se estiver tudo certinho, próxima etapa. O Dio, eu comprei já, tá? Tenho que comprar a parte. Eu comprei o Dio de cobre, revestido de prata. O mini Dio de cobre, revestido de prata, tá? Ele chama Dio Andalan Silver Flex Mini Cool 380G. Tá? Então, eu já pedi. Tem um site lá, comprei no Teledio, o site. E tudo certinho, gente. A médica foi me acompanhando, me perguntando, me indicando, me auxiliando, né? Então, a gente decidiu comprar esse para pôr no meu corpíteo. Tá? Mas não necessariamente você aí. Se você quiser colocar, a sua médica vai te indicar esse. Talvez não. E, vamos lá. Como eu não queria, né? Nada de hormônio. Para não atrapalhar lá na ano que vem. Ou em 2022 para a minha competição. Nada de hormônios. Então, vai ser este daqui. Estando tudo certinho com o Papa Nicolau. Estando tudo certinho com o endovaginal, que é o ultrassom. E estando tudo certinho, né? Chegando o Dio e tal. Vamos ter que esperar dois dias antes da cirurgia. Antes de colocar o Dio. Para fazer um exame de sangue, tá? Um exame PHCG quantitativo. Estou lendo aqui, porque esses nomes eu não sei, não. E esse exame tem que ser dois dias antes para ver se a mulher está grávida. No caso, se eu estou grávida. Mas tem que ser dois dias antes para ficar bem recente. Chegou o Dio? Aí, beleza. Chegou o Papa Nicolau? Chegou o ultrassom? Está tudo certinho? Chegou o exame de sangue? Está tudo certinho? Chegou o Dio? Vem tudo certinho? Aí sim a gente pode fazer a marcação, né? Com a doutora. Para a gente colocar o Dio. Ela falou que eu não vou precisar ficar internada. Nem nada do tipo. Ela coloca no mesmo dia. E eu posso sair no mesmo dia, tá bom? Então, aí no dia. Eu vou ter que tomar uns comprimidos. Uns remédios manipulados também. E vamos ver. Um comprimido. E uma pomadinha. Uma pomadinha para passar lá no lugar. Então, é isso, galera. Agora vamos falar um pouquinho de preços com você. Minha consulta ficou R$200,00. Mais os exames lá, eu fiz R$150,00. Mais o Dio ficou R$320,00. Para colocar o Dio vai ficar R$500,00. Mais o material de esterilização, mais R$150,00. Mais a endoviginal, R$120,00. E estou esquecendo de alguma coisa. Ah, e os remédios eu não sei ainda. Quanto que vai ficar, tá bom? Mas é isso. Rádio dinheiro. Eu sei que é para o meu futuro. Para a minha competição futura. Para o meu organismo. E isso vai ser o melhor. Então, vamos fazer tudo certinho. Sem reclamar. Muitos exames, muitos exames. Amanhã eu vou fazer esse aí do ultrassom. Qualquer coisa também eu aviso vocês. Mas em geral é isso, galera. Espero que vocês acompanhem até aqui, tá? E se vocês tiverem curiosidade de saber mais sobre isso. Talvez até no dia de qualquer dia eu posso gravar para vocês. Então, deixe aí nos comentários, tá? O que vocês querem saber. Dúvidas, perguntas. Tem muita gente de perguntas aí, tá bom? Então é isso. Quero que você curte, curte muito. É, acho que chumma de likes. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E lembrando, galera. Sábado acontece sorteio lá da Make dos Produtos da Pele doer. Então, corre, tá? Participa desse sorteio. Foi isso. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho